O próximo a perguntar agora é o candidato Lula, que deve dirigir a pergunta para o candidato Felipe Dávila ou para Soraya Tronik. Para quem o senhor vai dirigir a pergunta? Eu vou dirigir ao Felipe Dávila. Por favor. Candidato, o mundo hoje vive discutindo a questão climática. Ou os governantes tomam noção de que é da responsabilidade de cada governante cuidar do seu país para que todos cuidando do seu país, cuidem do planeta, ou a gente vai destruir o planeta que é a nossa terra. Eu queria que o senhor me desse a sua opinião sobre o que está acontecendo no Brasil. Ou seja, o Brasil rondeu o acolho que tinha com a Alemanha e com a Noruega. O Brasil faz discurso todo santo dia de que é preciso desmatar, que é preciso queimar, que é preciso plantar. Ou seja, e não há nenhum cuidado com a questão ambiental. Ou seja, qual é a sua proposta para resolver a questão ambiental? Bom, candidato Lula, a retomada do crescimento econômico do Brasil depende de uma política ambiental que faça o Brasil ser a primeira nação carbono zero entre as grandes potências econômicas. Isso está no nosso plano de governo. Esta é a maior oportunidade que o Brasil tem para sequestrar carbono. O Brasil tem potencial para sequestrar 50% do carbono do mundo plantando árvore em terra degradada. Nós temos 50 milhões de hectares de terra degradadas. Dá para plantar árvore em 3 milhões de hectares. Isso vai gerar renda para as pessoas mais pobres. Isso vai gerar progresso em outras regiões do Brasil. Vai ajudar também a impulsionar a energia renovável no Brasil. O Brasil já tem a matriz mais limpa de energia e precisa continuar expandindo. E nós vamos criar um emprego verde. Porque este emprego de serviços ambientais, da bioeconomia, é a maior fonte para atrair investimento externo para o Brasil. Investimento fundamental para a retomada do crescimento econômico, da geração de emprego e renda. Portanto, o meio ambiente precisa ser tratado com a seriedade, como a maior oportunidade que o Brasil tem para recuperar o seu crescimento econômico e atrair investimento. E mais, ajuda o agro-brasileiro. Porque o agro-brasileiro é o que mais sofre quando se desmata no Brasil. Porque vem retaliação lá de fora, dizendo que não vai comprar soja do Brasil ou carne do Brasil porque vem de área desmatada. O que é mentira. O agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo. Nenhum outro país do mundo planta soja no cerrado e mantém 35% de reserva legal. Nenhum outro país do mundo colhe uma tonelada de cacau no norte e mantém 80% de reserva legal. Portanto, nós não podemos desperdiçar esta enorme oportunidade que o Brasil tem para atrair investimento, renda e emprego e se transformar no primeiro país carbono zero do mundo. Nenhum empresário sério que conhece a questão da relação comercial no mundo vai fazer queimada. Ou vai destruir os biomas brasileiros, seja o Pantanal, seja a Amazônia, seja a Caatinga. Não vai. Entretanto, nós temos gente do governo que até incentiva. Nós tivemos ministro que dizia, deixa a boiada passar. Bom, o que eu quero, na verdade, é o seguinte. Eu tive o prazer de ser presidente da República e participar da COP15 em Copenhague. Em Copenhague, o Brasil assumiu o compromisso que depois foi referendado em Paris, em que a gente reduziu o desmatamento em 80% e que a gente iria diminuir a emissão de gás de efeito de tufa em 36,9%. E o Brasil passou a ser referência no mundo inteiro. Todo mundo conversava com o Brasil e hoje as pessoas têm o Brasil como um país que não leva a sério e ninguém respeita as decisões do Brasil. É verdade, Lula, mas isso aqui mudou muito a questão do meio ambiente. O meio ambiente nós vamos resolver com mais mercado. Existem hoje 50 trilhões de dólares no mundo que vai investir em países que respeitam o meio ambiente, a questão da governança e a questão social. E o PT me dá sempre a impressão de que não gosta do mercado, empresário latifundiário. Não é isso. Nós temos que olhar o mercado com juízo. O mercado vai ajudar o Brasil a resolver a questão do meio ambiente. Vai trazer investimento privado. Nós temos que acabar com essa dicotomia que preservar o Brasil é manter o atraso. Não. Preservar significa exatamente o oposto. Atrair investimento, renda e emprego com dinheiro privado. Não tem mais essa dicotomia que, para preservar o meio ambiente, nós temos que simplesmente não fazer nada nas terras. Não. Nós temos que saber usar isto a nosso favor. Eu tenho certeza absoluta que o Brasil vai ser um exemplo em ser este país que vai capturar 50% do carbono do mundo, dar uma lição para o mundo. E isso vai ser fundamental para recuperar a credibilidade internacional do Brasil. O Brasil jamais vai voltar a ser um país confiável nas relações internacionais, se continuar tratando o meio ambiente com o descaso que vem acontecendo nos últimos anos. É uma pena, porque nós temos essa potência do desenvolvimento regional. Veja só como é importante o desenvolvimento sustentável para gerar receita no Nordeste, com as energias renováveis, com eólica, solar, biomassa. A fronteira agrícola crescendo de forma sustentável. E esse é o Brasil que dá certo. É o Brasil do agronegócio. É o único setor da economia capaz de competir no comércio internacional. Nós temos que usar o exemplo do agro para poder crescer, expandir o nosso mercado. O agro é o único setor da economia brasileira que não tem medo da concorrência internacional.